Olá amigos, bom dia! Estou aqui, gente, no preparo do meu chá de folhas de jamelão. Eu vou compartilhar com vocês como fazer esse chá, porque ontem eu falei sobre as folhas de jamelão e as suas propriedades, para que elas servem. Elas servem para baixar o colesterol, triglicerídeos, também serve para a glicose e também ela atua no processo de cardíaco. Então, gente, para aumentar a imunidade também, é anti-inflamatória, previne o câncer. Então, bora lá fazer esse chá, que é tudo de bom. Bom, pessoal, vou usar seis folhas, tá? São folhas grandes, tá? E agora é esperar. Eu piquei as folhas, tá? Para não colocar inteira. Então, agora é esperar a água, ó. A água já está entrando em ebulição, tá? A água tem que ficar nesse ponto aqui, de ebulição. Então, agora você vai colocar as folhinhas picadinhas. Eu já piquei as folhas. Colocar as folhas picadas. Ponto de ebulição. Agora, desligar. É isso aqui só. Prontinho. Já mostro para vocês. Prontinho, pessoal. Depois de colocar na água fervendo, vai ficar em repouso, tá? Infusão por dez minutos. Aí, você poderá tomar. E detalhe, fazer somente a quantidade a ser utilizada. Duas xícaras. E usar antes das refeições, tá? Então, esse chá vai combater o colesterol alto, triglicerídeos. Vai também atuar na glicose, pressão alta. E também na parte de emagrecimento, tá, gente? Mas, lembrando sempre que deve-se ter muito cuidado com a pressão. Para não abaixar demais. E também a glicose, tá? Então, tem que ficar observando esses dois pontos, tá? Então, é isso aqui. O chá. Vou esperar por dez minutos. E vou tomar uma xícara de café. Por quê? Porque eu tenho a pressão baixa. Então, eu tenho que ter cuidados, tá? Então, quem tem pressão baixa, procure tomar uma quantidade menor e observar o organismo, tá bom? Então, é esse aqui, o chá de folha de jamelão, como fazer, tá? Beijo, beijo. Gostando, compartilhe com os amigos. E se inscreva no meu canal, tá, gente? Esse chá aqui, ó. É tudo de bom, tá? Ah, e ali tá o meu vinho de jabuticaba. Tá indo bem, ó. Então, tá, gente, ó. É isso aí pra hoje. Beijão pra todos. Um bom dia. E até qualquer hora. Daqui a pouquinho eu vou tomar meu chá. Antes do almoço. Antes das principais refeições, tá, gente? Então, é tomar. Quem tá com colesterol alto, triglicérido alto, é uma xícara de chá, tá? Então, é isso aí pra hoje, tá? Gostando, compartilhe. Gostando, deixa um like. E beijo, beijo pra todos. Tchau, tchau, gente.